Música Stephanie Falcone, PhD estudante da Johns Hopkins University. Eu passaria então a palavra a Stephanie. Ela vai fazer a introdução então do modelo do cantareiro. Bom dia a todos. Meu nome é Stephanie Falcone e eu vou tentar falar em meu português mesmo com sotaque. Vai ser mais um portanhão que um português, mas acho importante falar na língua para todas. Eu sou estudante de doutorado na Universidade de Johns Hopkins. E a minha tese trata sobre modelos participativos para gestão de recursos hídricos. E fez como caso especial de campo o sistema cantareiro, tanto o PCJ como São Paulo, a região metropolitana de São Paulo. Bom, a gente vai conversar sobre estiagens, exercícios de estiagens virtuais. E o que queríamos falar para vocês hoje é que secas acontecem. São Paulo não é nem a primeira nem a última cidade metropolitana que vai passar por uma seca. Hoje, Palmer, Warrick e eu falaremos sobre o uso de modelos participativos para poder planejar e recuperar sobre essas secas. Na atual circunstância, que já sabemos agora que os dados têm sido juntados, que foi uma das, desculpa, a pior seca nos recordes, desde 1930, que têm sido monitorados na história dessa região. Nós perguntamos se era possível criar um quadro de decisões que sejam colaborativas. E falaremos sobre os exercícios virtuais, porque eles têm ajudado outras cidades, como Seattle e Washington, D.C., a capital dos Estados Unidos, que têm optado por fazer esses exercícios, mesmo quando não estavam em estiagem. E a pergunta é, por que eles optaram para fazer esses exercícios? Bom, então eu vou falar um pouco sobre como estamos em uma era que ter informações em nossas mãos é um privilégio, mas também dá para fazer muitas coisas que não podíamos fazer antes. Então, ter esses dados e poder utilizá-los é uma maneira que a ciência e a tecnologia têm sido usadas para transformar e para fazer novas atividades que não eram possíveis antes. Só para dar um exemplo, eu nunca mais estarei longe do meu telefone. Porque, por que, tanto aqui como em outros lugares, que os smartphones têm virado uma febre? Eu não acredito que seja só por aplicativos que ajudam a gente a compartilhar fotos, ou Twitter. Eu também acredito que ter informações em nossas mãos, em tempo real, deixa você fazer decisões mais exatas ou, às vezes, decisões mais informadas. Eu também aprendi aqui no Brasil que, muitas vezes, não ter informações nas suas mãos pode custar caro. Cara, eu não conhecia os websites como o Decolar e Bookings.com antes, quando eu cheguei aqui no Brasil. Mas, quando você tem acesso a esse tipo de dados, você tem várias opções na sua frente e você também tem a opção de falar, bom, talvez por um custo maior, eu prefiro fazer uma viagem mais curta, que eu não vou ter que parar em vários lugares. Ou, talvez, por um custo menor, eu vou ficar mais perto da praia. Então, você tem na sua disposição informações, em tempo, no momento que você precisa. O qual pode ter um custo para a pessoa, né? Em poucas palavras, então, conhecimento é poder. Mas, eu quero levar vocês, além de só essa frase, conhecimento não só é poder. O que os telefones, o Google e muitas outras tecnologias têm trazido para a gente, é a democratização dos dados. E isso não é uma coisa nova. Os próprios autores da lei 9.433, de 97, sabiam disso. Mesmo antes de o Google existir, eles já falavam sobre descentralização do conhecimento e participação na gestão de recursos hídricos. Elas também entendiam uma coisa muito importante. Que nosso conhecimento individual e nosso conhecimento coletivo varia bastante. E as pessoas, hoje sabemos que várias pessoas conseguem pensar melhor que uma pessoa só. Isso quer dizer que, quando juntamos nossos conhecimentos, conseguimos ter uma base mais rica que quando é uma pessoa só distribuindo esses conhecimentos. Volto de novo para o exemplo do telefone. Os aplicativos que hoje em dia a gente tem, não é porque uma pessoa pensou Ah, o que os usuários vão precisar? Não. Abriram isso para vários programadores, várias mentes, poder pensar que tipo de coisas os usuários precisariam. E o próprio Waze, que a gente usa muito, igual ou mais que o Google Maps, ajuda também a mostrar como o conhecimento e a experiência individual enriquecem a nossa experiência coletiva. Porque hoje eu posso falar do que está acontecendo perto de mim, que provavelmente ninguém mais vai saber dessa experiência. Então, a informação individual pode informar e transformar a nossa experiência coletiva. Como é que isso se traduz ao âmbito de gestão de recursos hídricos? Bom, a gente está tentando pensar como trazer ideias para democratizar as informações e como dar ferramentas aos gestores que ajudam a pegar esse conhecimento coletivo. Então, a pergunta é se as ferramentas podem ajudar nosso entendimento. E essas ferramentas poderiam ser uma ideia como essa aqui, que você entra e tem as informações muito bem claras na sua frente, ou as ferramentas também podem ser aquelas que atrapalham. Os exercícios virtuais de estiagem nos ajudam a pensar em futuras que ainda não aconteceram. E nos dá, igual que o Waze ou o Google Maps, alternativas de como chegar de ponto A a ponto B, sabendo os trade-offs, os custos dessas diferentes alternativas. Porque alguns caminhos que a gente vai tomar vão ser mais custosos ou mais dolorosos que outros. Mas é bom saber isso de antemão. Esses modelos também ajudam as pessoas a aprender o que devem fazer individualmente e compartilhadamente. E ajudam a tomar respostas um pouco mais efetivas e mais rápidas. Porque se você já treinou ou já praticou quais possibilidades você tem na sua frente, você vai conseguir reagir mais rápido. Finalmente, essas ferramentas ajudam a testar o sistema, se ele está pronto ou não. Mas a gente pode testá-los antes de chegar a uma crise. A gente pode ter conhecimento de o que fazer antes de realmente ter vivenciado isso. Então, só quero deixar com uma última mensagem. O próprio Vicente Andréu, presidente da ANA, falou para a gente que temos uma janela de oportunidade. Que essa estiagem pode ser usada como um momento para aprendizagem. E essa janela, na verdade, não é muito grande. Porque acontece que a gente tem um ciclo... Vamos lá. Não é o ciclo hidrológico. A gente tem o ciclo hidroilógico. Quando temos estiagem, todo mundo começa a conhecer e ser mais atento no problema. Depois, começa a ter preocupações. E até pode chegar em pânico. Mas, no momento que chove, todo mundo esquece. Então, o ciclo hidrológico nos fala que o momento para atuar é agora. Muito obrigada. E vou deixar meus colegas, professor Palmer e o Eric, poder falar mais sobre exercícios virtuais de estiagem. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto